Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre banco de dados. Se você pensar em banco de dados, qual é a ideia dessa área? Eu vou começar a falar um pouco sobre quem nós somos. Nós somos aqui o Departamento de Informática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós também temos curso de pós-graduação, mestrado, que é o PPGCA. E eu estou representando essa área aqui, não só na graduação, como a parte de mestrado também. A motivação, por que banco de dados? Se você pensar em banco de dados, ele é utilizado em diversas áreas. Para você recuperar as informações, na parte de mídias sociais, na parte de economia e negócios, na parte de gerenciamento de informações e multimídia. Então, se você gosta de organizar e conectar informações, essa é a sua área. Alguns exemplos de aplicações que usam diretamente banco de dados. O Twitter, ele organiza, ele tem informações, a parte do YouTube, Facebook. Essas são as aplicações sociais mais conhecidas, que você com certeza já deve ter ouvido falar ou tem convivência. E, em particular, a área de banco de dados, ela veio da indústria. Então, ela inicialmente teve muito investimento de dinheiro na indústria. Por exemplo, nesse slide 6, tem algum dos rendimentos da área de banco de dados nos anos de 2005 e 2006. Aqui a gente já tem uma lista dos softwares que nessa época ganharam mais dinheiro. Se nós pensarmos, por exemplo, no Google, em 2010, o Google tinha 10 mil bilhões de imagens indexadas. Só falando de imagens, né? Hoje, estima-se que o Google tenha mais que um trilhão de imagens na base deles. E, além de mais de 100 bilhões de buscas mensais. Ou seja, essa área, ela é responsável por organizar coisas e, posteriormente, fazer buscas e visualização desse resultado de maneira ótima. Se você pensar também hoje no Facebook, só o Facebook hoje tem mais que 100 bilhões de fotos e estima-se que hoje tenha mais que 1.591 bilhões de usuários utilizando a ferramenta. Esse slide 6, ele mostra a utilização do Facebook, o crescimento dos usuários nos últimos anos, tá? Para vocês terem ideia, além disso, esses conteúdos multimídias que podem ser gerenciados e organizados, eles podem ser utilizados também, por exemplo, para o YouTube, para bibliotecas digitais. Se nós pensarmos aí em algumas estatísticas do YouTube, tá? Esse slide 1 está falando rapidamente sobre essas estatísticas. Se você pensar ainda em outros tipos de aplicações, né? Como gerenciamento de informações espaciais e móveis. Esse slide 12, por exemplo, ele está mostrando algumas informações generalizadas. E se ainda nós pensarmos do ponto de vista de organizar informações para a educação, ainda existiriam as bibliotecas digitais, como essa aqui do link, né? Do slide 13, onde nós temos bibliotecas digitais infantis, onde nós organizamos informações para ensino, né? Então, você ainda continua a organizar informações, buscar informações, filtrar elas e visualizar. Esse segundo exemplo também de uma outra biblioteca digital infantil, a Biblioteca Digital da Austrália. Se você quiser, você pode acessar isso. E se nós pensarmos no contexto do Paraná, ainda poderia existir um outro tipo, um outro domínio de aplicação, que são as aplicações de geoprocessamento, certo? Esse site ali, que está no slide 16, ele está mostrando, por exemplo, a aplicação da Coppel, onde nós podemos visualizar online várias informações referentes ao estado do Paraná. Então, além de você ter a informação, a busca e a visualização, você tem a localização de latitude e longitude das informações entrando no domínio espacial. Além disso, um outro exemplo de aplicação atual, né? É o programa GIS da Urbis, aqui de Curitiba, onde a gente pode saber, na hora, quais são todos os ônibus daquela linha que estão passando. Então, veja, na realidade, a gente está vendo essas aplicações e são aplicações práticas, certo? E nós estudamos aqui o que nós precisamos de teoria para compreender e fazer essas aplicações da melhor maneira possível. Esse outro exemplo, eu estou trazendo alguns exemplos para ver se incentivar vocês a pensar em coisas legais que a gente pode aprender aqui. Esse exemplo é de uma aplicação que foi feita lá em Londres, onde eles mapearam todo o subterrâneo. Então, na hora que você está navegando ali no subterrâneo de Londres, você consegue ver os metrôs, aonde que estão os canos de esgoto, os canos de gás, certo? Então, imagine que você navegasse na cidade, só que de maneira virtual, tendo todas as informações atualizadas. Então, veja, Banco de Dados organiza isso, conecta isso, faz essas buscas, pensa numa maneira otimizada de apresentar isso para o seu usuário final. Pensando em aplicação prática, esse nosso novo slide está trazendo a figura mais acima, a figura maior acima. Ela está mostrando todas as linhas de ônibus de Curitiba. Você pode pensar em resolver problemas práticos, por exemplo, como todos os cruzamentos da cidade, certo? E detectar a partir disso as rotas mais acessíveis dentro dessa cidade. Além disso, você pode pensar, por exemplo, na sua cidade, quais são as quadras que passam mais ou menos ônibus, né? Quais são as quadras que são mais conectadas com o sistema viário. Com isso, você poderia escolher, do ponto de vista da sua cidade ou do ponto de vista do cidadão, quais são as regiões melhores ou piores para viver. Um outro exemplo, né? Se você está coletando informações e processando elas para fazer a busca, olha, você poderia utilizar também os dados de acidentes da cidade para compreender quais são as ruas, né? Esses trechos de ruas mais ou menos movimentados e o impacto disso que ele tem, o impacto disso na vida do cidadão. Ou seja, todas essas aplicações que nós vimos, não só de parte de rede social, mas algumas dessas aplicações que eu citei também são da parte da pesquisa, elas utilizam informações, elas conectam essas informações. Depois, elas guardam isso de maneira otimizada. Depois, com isso, você consegue realizar buscas para fazer perguntas e respondê-las da melhor maneira possível. E no final, você visualiza esse resultado. Então, o banco de dados, ele coleta, ele conecta todas as... Serve para conectar todas as informações, realizar essas buscas. Você pode ver isso de vários domínios, né? Do ponto de vista de ensino, do ponto de vista de biblioteca digital, do ponto de vista de geoprocessamento, do ponto de vista de cidade, né? Para você compreender a cidade. Então, esses são alguns exemplos que eu citei para tentar te convencer para vir para a nossa área. Se você tiver mais curiosidade, eu coloquei aqui uns links, tá? Para você dar uma olhada em alguns projetos ou em alguma continuação da disciplina. E se você tiver mais curiosidade ainda, venha nos visitar aqui no departamento de informática. Obrigada. Obrigada.